Tudo o que eu como na Liberdade, gente. Eu vou provar esse tango aqui, que é um mochizinho. Gente, é assim. Gente, eu vou provar. Bom, parece mochi. Eu vim na barraca e peguei um desse daqui. Olha, tem de vários sabores, feijão azul com chocolate goiabada. Eu gosto de estar muito quente. Parece uma panqueca de chocolate. Gente, eu pedi um hot roll na barraca do Ailton. Hot roll e gyoza. O Ailton já me conhece. Obrigado.